Hoje eu vou te mostrar como ter o melhor Android aí no seu computador com Windows. Com esse, você vai conseguir tanto jogar com mapeamento de mouse e teclado, quanto também usar aplicativos e redes sociais atualizados. Vem comigo que eu vou te mostrar como instalar, configurar e usar na prática aí no seu computador. Bom, o primeiro passo é você entrar no seu navegador, pode ser qualquer um, tá? Não tem problema. Aqui na pesquisa você vai digitar Game Loop, desse jeito que tá aparecendo na tela, tá? Muita gente não gosta de utilizar esse Android aqui porque configurou de maneira errada, tá? Aí o computador acaba ficando pesado, os jogos não rodam bem e muito mais. Vou te mostrar como deixar ele rodando perfeitamente bem, tá? Então, digitou Game Loop, deu Enter, você vai acessar a página oficial deles aqui, ó. Então, o melhor Android para PC. Clica aqui na página oficial deles, ela vai carregar dessa maneira aqui. Você vai clicar nesse botão aqui, ó, acho que é lilás, roxo. Ele tem a versão tanto 64 bits, que é a primeira opção, quanto a versão 32 bits também, que é para computadores mais antigos, nesse botão aqui de baixo, tá? Então, no caso aqui, no meu caso, a primeira opção aqui já vai servir perfeitamente. Ele vai aparecer o atalho aqui na sua área de downloads. Você vai clicar em abrir arquivo, tá? Dá a permissão sim do Windows e deixa aí que ele vai fazer o processo de instalação online, tá? Então, confirma aqui em instalar e deixa ele fazer o procedimento. Ele vai pegar para o seu computador a versão mais recente possível, tá? A versão mais nova, mais compatível com todos os principais jogos. Ele até indica aqui na lateral que é compatível com o COD Mobile, é compatível com o Free Fire mais recente e até mesmo com o PUBG Mobile, caso você queira jogar, tá? Eu só não garanto o PUBG Mobile porque a última vez que eu joguei, ele não estava ali pareando bem com outros dispositivos, tá? Mas a gente vai testar isso também durante o vídeo, após a configuração, tá? Fora esses jogos aqui, ele também roda muitos outros, né? Muitos jogos de Android diretamente no Windows. Então, você vai fechar aqui e aqui você vai clicar em início, tá? Ele já adicionou também um atalho na área de trabalho, como você pode ver aqui, ó, Game Loop. É só você aguardar nesse momento que ele já vai carregar. Ele continua ali com o logo da Tencent, né? Mais para frente a Microsoft vai vincular a Tencent oficialmente, pelo menos foi uma notícia que saiu há um tempo atrás, tá? Espero que se concretize porque esse é um emulador muito bom de Android para você ter no Windows. Então, chegou aqui na página principal deles, pessoal, presta atenção. Você não vai diretamente instalar seus jogos, essas coisas, tá? Você primeiro vai precisar fazer login, tá? Então, clica aqui, ó, passa login imediatamente, tá? Então, aqui aguarda carregar a tela de login e você pode criar uma conta ou entrar com o Facebook, tá? No caso, eu já vou logar com a minha conta do Google que eu tenho, tá? Não é minha conta principal, então, se você tiver qualquer receio aí de usar essa ferramenta, esse Android aqui, você pode criar uma conta, tá bom? Então, bora lá, eu vou fazer login aqui e já retorno com vocês. Pronto, depois que você fez login, basicamente ele vai mudar a parte superior aqui, ó, tá? Aí você vai instalar o primeiro jogo. No caso, aqui eu já vou colocar o COD Mobile, que é um jogo que muita gente quer jogar no PC, mas não consegue através de outros Androids. Então, você aguarda um pouquinho, ó, ele pede para aguardar. Ele também vai listar aqui na parte de downloads. Então, você aguarda, ele mostra aqui que tem um tamanho de 2,80 e mostra também que ele já está finalizando aqui, tá? Então, bora aguardar aqui que ele está instalando tudo, tudo que é necessário, tá? Você primeiro tem que fazer essa etapa, não tem para onde fugir. Faz essa configuração aqui que é super importante. Pronto, depois que ele terminou ali de pegar, de baixar o COD Mobile, automaticamente ele vai executar aqui essa janela, tá bom? Então, observe que ele está carregando aqui o jogo. Isso é legal. E automaticamente, ao carregar aqui, ele já liberou algumas funções, algumas configurações que a gente pode fazer. Configurações que normalmente você não consegue fazer ali na tela principal. E é isso que assusta muita gente, tá? O pessoal olha, não consegue configurar ele no início. Acho que, acha que não presta, acha que está bugado, isso e aquilo. Mas, a partir daqui, você já consegue clicar nos três pontinhos aqui e depois entrar nas configurações. Aqui, a gente só vai configurar algumas coisas, tá? Então, você vai ver diretamente configurações do motor. E aqui, pessoal, a primeira configuração que você vai fazer é trocar de automático para DirectX ou OpenGL, tá? No caso aqui, não vai ter diferença de desempenho entre duas aqui, duas plataformas, tá? No caso, o DirectX é da Microsoft e o OpenGL é multiplataformas, né? Funciona aí em vários dispositivos, tá bom? Então, aqui você pode optar por um ou por outro. A única coisa que você vai fazer é marcar essas configurações aqui que acabavam voltando porque eu já tinha testado antes e configurado esse Android aqui nesse Windows, tá? Você vai mudar tanto aqui a sincronização vertical, vai habilitar ela para não forçar tanto ali o seu computador, principalmente se ele não for forte, tá? Você também vai colocar o Anti-Alize em desligado aqui. Vai configurar o seu processador. Eu recomendo sempre a metade de hardware do que você tem atualmente. Então, configurações da memória. Você vem, coloca ali em 8 GB se você tiver 16, 4 GB se você tiver 8, etc. Processador. Se o seu computador tem 8 núcleos, coloca 4. Se tem 4, coloca 2. Resolução também. A taxa de resolução também eu recomendo que você coloque abaixo da resolução do seu monitor. No meu caso, é 1920x1080. Eu vou colocar 1280x720, tá? Aqui em questão de DPI, configuração de DPI, a gente não vai mexer. É somente isso e você vai clicar em salvar para estar habilitando. Fora isso, nada mais, tá? Então, ele já aplicou as configurações. Você vai fechar aqui o seu código, o seu jogo que você estiver jogando. Pode fechar, dá um sim e você vai abrir ele novamente, tá? Você pode abrir ele pelo Downloads ou pode vir até a sua biblioteca aqui e estar encontrando ele. Ele já vai estar bem aqui, ó. Clica sobre ele e aguarda carregar. Então, bora lá aguardar um pouquinho. Ele está carregando aqui, 25% concluído. Ele já está configurado, tá? Mas ainda tem computadores que não vão rodar muito bem o código porque se trata de um jogo extremamente pesado, tá? Então, você tem que tentar rodar o que o seu computador comporta. Essa configuração que a gente fez, ela vai melhorar bastante, tá? Vai te ajudar muito. Porém, ainda assim, se o seu computador não for tão forte, ele não vai rodar 100% bem. Mas, bora testar. Ele está pegando os recursos padrão aqui para a gente jogar, né? Algumas dependências do jogo. Então, a gente tem que aguardar também todas essas etapas, tá? Então, bora lá. Aqui os termos de uso. Vou aceitar certinho. Vou colocar uma conta convidado. Dá para fazer login com o Google, entrar com a mesma conta do seu celular, etc. Porém, vou colocar uma conta convidado aqui. Bom, fiz login. Porém, tem toda essa configuração inicial que tem que ser feita aqui em novas contas, tá? Então, eu vou só entrar aqui no jogo para a gente testar. Fazer um teste básico, tá? Tem como a gente configurar o gráfico do jogo. Caso fique pesado aí, você tem como reduzir um pouquinho aqui dentro do próprio jogo para tentar melhorar. Mas lembrando que esse é um jogo pesado, tá? Ele requer aí realmente um computador que tenha placa de vídeo, tá bom? Mas, bora lá. A gente vai testar ele. Depois, a gente testa outros dois. Bom, aqui a gente conseguiu chegar numa play, né? Numa partidazinha aqui. O jogo não está ruim de jogar, tá? Ele até que está rodando ali um pouquinho bem. Está dando alguns lags. Isso porque esse computador não tem placa de vídeo. Então, é normal ele dar lag, né? Mas, ele veio com todo o mapeamento. Está funcionando bem, tá? Está dando um lag e outro, mas está funcionando bem. Olha aí, ó. Dá para jogar. É bom colocar em tela cheia, né? Como eu estou gravando aqui. Acaba que eu não consigo colocar som ou essas coisas porque eu estou usando via placa de captura. Tá? Mas, olha só. Está jogando bem, tá? Para quem quer jogar COD Mobile e não tem ali um celular top de linha, tem um computador intermediário, você vai conseguir perfeitamente aí, se você quiser, tá? Então, bora lá. A gente vai colocar aqui também o PUBG Mobile, dá para instalar. E o outro que o pessoal joga bastante ali, que é o Free Fire, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho esses funcionar. Ele também vai funcionar aplicativos, se você quiser, como redes sociais e muito mais. Porém, o foco aqui desse vídeo é um Android para jogos. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês ao decorrer do vídeo. Pronto. Já finalizou aqui os outros dois. A gente vai começar pelo PUBG Mobile e depois, por último, a gente testa o Free Fire, que muita gente ainda joga, tá? Então, PUBG Mobile diretamente aqui no Android Game Loop. Beleza. Então, eu já pulei as configurações iniciais aqui do jogo. Aí, já coloquei diretamente para a gente tentar parear aqui em uma partida, né? Então, bora lá. Parece também aqui algumas coisas para resgatar, né? Não tem muita importância, não. Então, vou aguardar um pouquinho para ver se ele está pareando, né? Coisa que não estava acontecendo antes. Aí, eu vou ver se ele voltou a encontrar a partida, né? PUBG é um excelente jogo. O Mobile também é sensacional e consegue aí trazer diversão em computadores mais antigos. Ou se tratar de algo leve, né? Se trata de um jogo leve e bem funcional. Vou aguardar alguns segundos aqui ou até minutos para ver se vai encontrar, né? Pelo menos aqui para mim. Bom, da primeira tentativa, ele não encontrou partida, tá? Depois, eu cliquei aqui, escolhi minha localização e coloquei para tentar parear novamente, tá? Então, só fiz apertar novamente aqui e bora ver se ele vai conseguir encontrar aqui dessa maneira. Selecionando o país aqui, a localização. Bom, já passou dois minutos tentando localizar a partida. A única coisa que apareceu foi dizendo aqui que não há muitos jogadores no momento, né? Pode ser que realmente não tenha jogadores no momento aqui para parear, tá? Mas vocês vão ter que testar aí e me dizer depois se vocês conseguirem encontrar a partida, tá? Tem vários mapas aqui que dá para testar, tá bom? O do PC também, o da Steam, né? O PUBG da Steam, há um tempo atrás também não estava encontrando jogadores aqui no Brasil. Pode ser que tenhamos o mesmo problema também aqui no Mobile, tá? Mas, cara, está perfeito, ele executou perfeitamente. Não tivemos problemas, nada aqui. Ele está funcional. A única coisa que tem que ver é se em outro horário ele vai acabar encontrando partida, tá? Então, para a gente finalizar aqui, bora testar o Free Fire, a versão mais recente, que é aí a mais atual, a mais atualizada, para ver se ela está apareando bem aqui, se está rodando bem, etc. Então, eu vou tentar executar já diretamente aqui e já jogo vocês diretamente em uma partida junto comigo para a gente testar. Beleza, pessoal. Depois de baixar tantas dependências aqui dentro do jogo, finalmente a gente conseguiu executar ele, tá? E olha só, ele está rodando normalmente aqui. É lógico, é uma partida com bots aqui porque eu não tenho conta dentro do jogo e acabo colocando uma conta de teste aqui. Ele me joga com o bot para praticar, tá? Mas, como é apenas um teste, vocês podem ver que, cara, está rodando muito bem, está funcionando perfeitamente. E esse computador que eu estou utilizando, ele não tem placa de vídeo, tá? Ele está rodando com uma imagem muito boa. E se a gente quiser, pode até rodar em tela cheia, tá? E também vai ficar perfeitamente, tá? O mouse entrou para dentro do jogo, pressionando o CTRL. E aí, a gente tem aqui o jogo em tela cheia rodando super bem, tá? Você pode jogar aí que você não vai ter problema, beleza? E olha só, uma dica final aqui só para a gente finalizar. Você também pode rodar Google Play Store aqui dentro se você quiser, tá? Eu coloquei para baixar outras coisas aqui, mas está demorando, tá? Porém, você pode utilizar Google Play Store, pode botar outras plataformas de jogos, tudo o que você quiser, cara. Vai funcionar muito bem, tá? Você tem a biblioteca, tem apenas os seus aplicativos aqui, ó. Tem Google Play Store aqui, tá? Você pode instalar ela se você quiser. E tudo isso você vai conseguir utilizar sem qualquer tipo de problema, tá bom? Aqui fica melhor de você executar seus jogos, né? Você instala tudo e ele vai listar todos aqui para vocês, fechou? Então é isso. Um forte abraço e até um próximo vídeo.